Fala aí galera, beleza? Sou o Jack, me dá mais um vídeo aqui novamente com Dark Souls 3 E é o seguinte, nós estamos aqui continuando com a DLC Estamos de onde paramos? Cara, esse bicho tem cara que ataca É... mas então, a gente conversou ali com o brother que tá dentro daquela casa ali Ah, você pula né safado É... e a gente tá aqui agora Eu não sei quais bichos desses atacam ou não Então eu vou... tomar cuidado Pra não... bater em ninguém que não ataca Você ataca Então, eu ataco e volto Eu vou aqui com o shield aberto aqui, da cima Pra ter certeza né Caraca, nada, abre desse lado Eu odeio essas casas Ah, vamos pra cá Opa, ah, mancha de sangue, tá Vamos aqui assim Cara, você... Ah, você queria me enganar né safado Então vamos outra área Beleza O cara quis me enganar e super errou né Simples assim Você me ataca? Você tem cara que ataca Tá Não sei Não sei se ele só tava gritando Pela putrefação E pela dor que ele tá Ou não Ahn... Cara, eu fiquei com um susto ali Quer dizer, com um susto não Com o medo desse bicho gritar Quando eu pegasse o item Porque... Já aconteceu isso daí no Dark Souls né Tem uma parte ali do jogo que... Você basicamente pega os itens ali Os bichos saem gritando e tudo E é meio zoado Ahn... deixa eu ver aqui Cara, dá pra eu subir Dá pra ir pelo lado Eu vou pelo lado Que eu acho que aqui Vamos dizer assim É uma área alternativa Eu acho né A minha intuição me diz isso Talvez eu esteja errado Provavelmente... Opa Quis me ferrar né jogo Pô esse bicho tá me seguindo cara Assim não dá Você ataca Tá Você ataca então você morre Beleza Quem me ataca vai morrer Até quem não me ataca Se bobear vai morrer Então... Não tem muito essa daí não Toma otário Ah... otário Sabia velho Que até um que ia pular Tchau Beleza É... clássico Dark Souls Ali parecem ter bichos... Ah... ali é... Voltando Eu falei ali parecem ter bichos maus Opa Quase que eu caio aqui Ahn... Cara Ali... Deixa eu ver Tá vamos pular E eu lembrei aqui que é o L1 Ou L1 não L3 Que pula ali É o Bonfire Beleza Pegamos mais uma alma Ahn... Aqui tem cara de... Ser ruim Ai Caraca Vamos bater aqui nele Beleza O cara colocou o aviso Lado errado né filho da mãe O cara quis me... Me ferrar aqui Deixa eu ler o aviso antes Aí a gente sabe o que é Tesouro em frente Tá Tesouro Baixou o... Como que chama? O... Chaves né Não véi Não Ai caraca Eu não sei se eu devia ter feito isso Ahn... devia Legal Aqui é o Bonfire de novo Ótimo Então vamos dar a volta ali de novo Pra pegar aquele item que eu acho que é um item inútil Vamos ver né Vamos ver se ele é inútil mesmo Ou se eu estava enganado Ahn... É pra cá né Ok A gente passa aqui no lugar Que tenta derrubar a gente Vamos pular aqui assim Beleza Pular não né Ir rolando Beleza Vamos deixar ali o cara Ok É... não é aqui Beleza Com licença senhor Opa O senhor quer me bater né Então eu te bato antes Vamos pular aqui Beleza Ótimo Aí agora a gente pula aqui Deixa eu só dar uma chocadinha Tá Pra esse ângulo aqui Ok Ai Não deu Eu já falei Eu vou pular no último horário ali No último segundo Que é melhor Mas Eu não fiz isso Não consegui Não fui bom o suficiente Pra conseguir Ah cara Sério? Tchau Simples assim né Fazer as coisas da maneira mais Mais simples Não 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 Sobe aí Sobe Ai caraca Ô filho da mãe Nossa cara Me deu um parry ainda Me deu um katie parry ali Ai 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 Tomei Caraca mano Opa Tá Eu vou tentar correr aqui Vamos ver se dá certo dessa vez Não Caraca cara Não dá Ai caraca Beleza Então deixa eu usar aqui o Meu Estus Beleza Beleza Dar um spam aqui Ai caraca Da última vez Já funcionado Cara Ok Ai 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 Tomei Ai Caraca cara Não Ai Caraca Mais um que eu tomo aqui Eu morro Caraca Caraca Eu não sei como eu desviei disso galera Mas eu desviei É isso que importa Ah vai se ferrar mano Ai que droga cara Vamos Subir aqui rapidão Beleza Vamos tentar ir no bonfire Que ai eu não tomo esse efeito maldito É mais fácil né Caraca mano Eu só quero o meu item cara Só um itemzinho cara Me dá um itemzinho Ai beleza Cara Cara essa parte aqui é meio tensa né Meio chatinha até Vamos aqui É porque Como você não sabe as coisas Ai fica difícil até né De falar alguma coisa Porque Tipo Eu basicamente Não sei o que eu estou fazendo Caraca mano Você está de sacanagem Caraca Vai se ver Vixe agora tem esse cara aqui de novo Vamos tentar pular aqui Ah Boa Penas de corvo Ota fuck Eu acho que isso daqui é uma arma Ahn Deixa eu ver É uma arma Eu acho que é aquela arma bizarra do bicho lá Não trocou ainda a arma Ah não Trocou sim É isso aqui Ahn E ai Deixa eu ver Caraca mano Que arma Estranha Não Caraca Nossa esse L2 dela é bizarro Totalmente bizarro Uma arma interessante Pra dizer o mínimo Ahn Deixa eu ver Não sei onde eu estou indo Beleza Até aqui Não fui tão mal assim A gente Ah não Cara Esse bicho de novo Não A gente basicamente Pegar essa arma Da esquerda dele Que ele usa Ai 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 Sai cara Ai 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 Caraca mano Não Não Caraca cara Se eu não fazer isso Na primeira vez Que eu te encontrei Da mãe mano Que chuchato Ai eu to uma poison ainda Que saco Ai ai Poison é melhor que bleed Não Não Ai 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 É o vídeo É o vídeo falando Ai 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 É só isso Beleza Morreu Legal Bem nas costas Bacana Deixa eu tomar mais um xaropim aqui Um Kool-Aid Beleza Caraca cara Esse vídeo aqui Tá complicado né Mas beleza A gente conseguiu pegar ali os itens Pegamos Umas coisinhas E tal Eu vou fazer o seguinte Eu Ao invés de eu continuar aqui Eu vou voltar Pro Firelink Shriding Vamos ver se eu consigo Passar um nível Assentamento de Corvinos Tá Tem que lembrar Que é o assentamento de Corvinos Uma pessoa ali Porque Depois se eu não lembro Vou ficar procurando Procurando e procurando E é complicado né Mas assim É mais de boa Pô Mas eu Tô achando a DLC Tanto quanto Bizarra né Por enquanto E que bom que eu Passei bastante nível Porque senão Eu tava ferrada Deixa eu ver aqui Por Não Por quanto que eu vendo Ahn 16 Mais 6 Dá 24 Eu acho Não Dá 22 né Nossa É É É isso mesmo galera O cara é ruim de conta Então deixa eu ver 22 Aí vai pra 36 Aí 56 Tá Vamos ver aqui Se é 56 Nossa Mas 65 Cara Eu vou precisar de 9k Mais Deixa eu ver Se eu tenho Coisinhas Pra dar 9k Mais Deixa eu dar uma Checada galera Que eu Tô afim Ahn Cara Vamos vender uns Braseiros Na moral Cara Acho que eu vou Eu vou tentar vender Não uns braseiros Mas Tentar vender Outras coisas Antes Isso aqui é uma boa Vender né Eu não preciso Na real Mas eu vou deixar aí Porque vai que eu vendo Isso aqui sem querer né Ahn Deixa eu ver aqui Coisas inúteis Que eu tenho Ahn Tá Aqui só o braseiro mesmo Deixa eu ver Essa parte Cara Isso aqui eu vou vender Assim Beleza Fiz 2k Faltou 7 Deixa eu vender Esses daqui Aí falta 6 5 Ahn Deixa eu vender um desse Então falta uns 5 Mais ou menos Aí boa Legal Passou um pouquinho ali Mas não tem problema Vou passar então Um nível galera E aí Eu já termino o vídeo Deixa eu ver O que eu vou passar A vigor Acho que não né Muda quase nada Cara Ahn Esse aqui também não Deixa eu ver se vai ser Força Força muda pouco Destreza Cara Destreza também não muda quase nada Cara Que droga A gente tá naquela Naquela parte Que Tudo não vai mudar nada Basicamente Hum Que saco Acho que eu vou passar Força Que dá mais resistência Ou eu passo Destreza Que não vai dar quase nada Cara Eu vou passar Força É Não sei se eu fiz Uma escolha horrível Mas Vamos Vamos Com ela mesmo Ahn Beleza Então transportar Sinto os corvinhos E galera É o seguinte Eu vou esperar só o load Aqui E aí eu já vou terminar o vídeo Mas pô Se vocês gostaram Deem like Deem favorito Comentem aí também O que vocês acharam Se vocês quiserem também Se inscrever no canal Eu agradeço Bastante Vocês se inscrevendo Além de ter as notificações Do YouTube Vocês É Quando eu posto o vídeo Vocês também ajudam Bastante o canal Ele consegue uma divulgação Melhor Ele aparece pra mais pessoas E Deixa eu só virar aqui a câmera E pô Se vocês quiserem também Compartilhar o vídeo Com seus amigos Eu agradeço bastante Porque assim Tem mais visualização no canal O canal cresce E dá pra gente Ter uns conteúdos aí Bacanas Postar mais Talvez Esse tipo de coisa E claro Sempre tentando melhorar Aqui Independentemente Dessa questão De like Tudo mais Eu sempre tento melhorar E eu espero que vocês Estejam vendo isso Que estejam curtindo o canal Mas era basicamente Isso que eu tinha pra mostrar Galera Eu tô tentando fazer vídeos Um pouco mais curtos E eu sei que 12, 3 minutos de vídeo Não é um vídeo curto Mas É o que eu consigo fazer Então eu vou terminar o vídeo Por aqui Próximo episódio A gente continua com a DLC Que é a Cinzas de Ariandel Se eu não me engano Mas era basicamente isso Então galera Eu vou ficando por aqui E é isso aí Valeu Falou Eu vou ficando por aqui